Olá pessoas, eu sou o Pedro Ciarota, apresentador aqui do meu Playstation, e hoje eu tô aqui pra anunciar um anúncio. A Sony anunciou o próximo State of Play, que vai ser no dia 6 de agosto, quinta-feira, às 5 da tarde, no horário de Brasília. E a gente vai transmitir esse evento pra ver as novidades que eles têm pra anunciar. Mas a gente já sabe algumas coisinhas sobre o evento que eu queria compartilhar com vocês. Então, primeiro, tô aqui com a minha colinha, que é a notícia no site do meu Playstation, vou deixar ela aqui na descrição, caso você queira ler com calma também. O evento vai ter cerca de 40 minutos, e ele vai ser focado em jogos de Playstation 4 e Playstation VR, feito por Third Party, feito por terceiros, não são jogos feitos pelo Playstation Studio. E é interessante ver isso porque a gente vai ver o suporte que as empresas ainda vão dar para o Playstation 4, mesmo com essa troca de geração no final do ano, o Playstation 5 chegando. Então a gente vai ver o que o Playstation 4 e o Playstation VR ainda tem de gasolina pra gastar aí, porque ainda tem de gasolina no tanque. A gente também vai ver algumas novidades sobre os jogos de Playstation 5 que a gente viu em junho, mas também com foco em jogos Third Party e Indies. Então, provavelmente a gente não vai ver nada de Spider-Man, de Horizon, de Hatchet, pelo menos é o que o anúncio dá a entender, e o anúncio fala que são updates em jogos de Playstation 5, em jogos Third Party e em jogos em títulos Indies. Então a gente não deve ver novidade nos títulos exclusivos de Playstation 5, exclusivos da Sony, e eles deixam bem claro que não terá grandes anúncios de Playstation 5, seja de hardware, seja de jogos, pra gente já manter as expectativas no lugar, os pés no chão. Então não devem aparecer jogos novos de Playstation 5, títulos exclusivos, nem nada disso. Vai ser um evento mais focado no Playstation 4 e mais focado em títulos de outras empresas para o Playstation 4 e algumas novidades dos jogos que a gente já viu no Playstation 5, mas também de outras empresas e tal. Então está marcado quinta-feira às 5 da tarde, a gente se vê pra conhecer as novidades que a Sony tem pra apresentar pra gente nesse State of Play. Então é isso, deixa um gostei nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho